Oi, gurias! Bem-vindos ao canal Jô Beral Buquerque. Esta atitude deixa o homem obcecado. Ele fica desnorteado, ele não sabe como lidar com você, ele não sabe como fazer você correr atrás dele. Como é que faz? Como é que, de repente, essa dileusa não está pagando o pau para mim? Mas olha só, porque é na prática. Tudo que eu vou passar para você hoje aqui é aquilo que eu já fiz em meu consultório. Então, são exemplos dados, exemplos executados e de bons resultados que você vai aplicar na tua vida, no teu dia a dia, para que deixe um homem obcecado, deixe um homem perdido, louco, enlouquecido, furioso, desesperado. Aquilo que toda mulher quer quando vem aqui me ver e falar comigo aqui no canal. Seja muito bem-vinda! Meu nome é Jô Beral Buquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Quero, mais uma vez, convidá-la para o canal Jô Beral Buquerque para casadas. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixo e também na descrição de todos os meus vídeos, o link para que você conheça um canal onde fala de marido, sexo, relacionamento, como manter o maridão aceso no casamento, amantes, traição, tudo está lá, tá bom? Se você quer fazer também comigo, adonadojogo.com.br, inscrições para a próxima turma estão abertas, agora com aulas ao vivo comigo. Ao vivo, não é gravado não, é ao vivo. Dá uma olhada lá também para você saber. E tudo que você precisar em todas as redes sociais, você coloca Jô Beral Buquerque aí no Google e vai aparecer. Amores da minha vida, vocês querem que o homem fique obcecado? Vocês querem que o homem fique viciado? Vocês querem que o homem fique desnorteado? Vocês querem que esse homem corra atrás de você? Então, existe uma atitude que faz tudo isso acontecer. Mas eu quero convidar você para entender por que isso funciona e como usa essa atitude. E por que eu estou fazendo na prática? Porque isso já foi usado em consultas feitas diariamente na clínica Albuquerque, tá bom? E no final desse vídeo, para você que vai ficar comigo, eu vou dar de presente para vocês dois bônus, fora o que a gente já fez na prática. Dois bônus que funcionam também para você deixar o cara obcecado, tá? Então, a atitude é prioridade. Prioridade. Onde fala-se prioridade, também você pode dizer liberdade. A prioridade é a atitude que a mulher tem que ter para que o homem fique louco. Para que o homem fique obcecado. Quando você trabalha a tua prioridade, esse homem, ele para tudo que está fazendo e começa a focar em você no sentido, por que que essa aqui não dá certo? Porque o homem está mal acostumado, a mulherada corre atrás, paga pau. Também é que você é livre. Você tem as tuas prioridades e você é livre, porque a prioridade é você. A tua liberdade é a prioridade. A dona do jogo é você. A minha de Leuza, de Erechim, Rio Grande do Sul, como é que eu vou dizer para você? Ela estava ali no contatinho, mas ela não era uma prioridade para esse contatinho. O cara não valorizava, o cara não dava moral, ele vivia, sabe, stalkeando ela, controlando. Mas não dava para essa mulher o que ela queria. Sabe por quê? Que ela dava muito para ele. Ela se entregava demais. A prioridade não era ela, a prioridade era sempre o cara. Então, ela estava sempre dando garantias de namorada, fofinha demais, queridinha demais, esperando demais de que não tinha muito para dar. Aí eu falei, sabe de uma coisa, meu amor? Nós vamos trabalhar isso agora nas redes sociais. No momento em que ela mostrou para esse cara, ó, tem concorrência, esse cara mudou da água para o vinho. Porque até então, ele tinha garantias de que ela era só dele. Quando ela mostrou, ó, bonitão, tem concorrência, tem mais gente achando eu gata. Não, ela não foi para a rede social tirando foto com homens, não. O que eu fiz para ela, falei, olha, você faz faculdade? Sim, eu faço nutrição. Então, é o seguinte, tem algum amigo na faculdade de fé, parceirão, querido contigo, que é amigo mesmo? Ela falou, tenho esse, esse, esse. Falei, então escolhe um desses. E o cara, combina com ele, eu quero que você escreva embaixo da minha foto, você é a mais top da faculdade, tá linda. Ela postou uma foto linda, ah, indo para a aula, não sei o que e tal. Ele foi lá embaixo e escreveu, lindona, você é a gata mais linda da faculdade. Falei, kkkk. Não deu outra, ó, direct, whatsapp. É, tá popular na faculdade, não sei o que. E aí ela começou a mudar o estilo, começou a não dar tanta prioridade, não está tão disponível. E o cara começou a correr atrás dela, desesperado, para tentar entender. Porque até então estava tudo garantido. Como que o cara vai fazer alguma coisa se ele já tem ela garantida na mão dele? Quero mandar um beijo grande para duas irmãs maravilhosas que amam o meu trabalho. Simone e para a Sirlene. Simone e Sirlene. A Sirlene! Beijo para São José dos Pinhais do Paraná. Beijo para essas duas lindas e para toda a família delas também em Concórdia. E se você quiser que eu mande um beijo para você também, escreva aqui embaixo a sua cidade e seu estado para que eu mande um beijo. Bom, vamos lá. Agenda. O que acontece? A mesma coisa, a prioridade dessa minha linda, que é de São Cristóvão no Sergipe, a prioridade era o cara. Então o cara tinha ela fim de semana, ligava para ela em cima da hora, ela aceitava sair com ele em qualquer momento. Aí o que nós combinamos? Nós combinamos o seguinte, vamos mudar essa coisa. Vamos mudar as prioridades. Você está muito fácil. Vamos mostrar para o cara que você tem uma agenda corrida. Se ele quiser, ele que se adapte. Aí ele veio com as conversinhas de convidar ela para sair, ela falou assim, cara, eu vou dizer uma coisa para ti, eu mudei meus horários, tá? Eu vou dar uma olhada e depois eu confirmo. A partir de agora, ela fala, cara, eu vou estar só de folga no tal dia. Se você tiver um tempo, a gente se fala. Ou seja, ela começou a administrar a agenda dela. Ela começou a mostrar em cima da hora, eu não estou disposta, eu não estou disponível, eu já tenho o que fazer. E esse cara começou a perceber que ele tinha que correr atrás porque essa garota já tinha muitos convites, que ela não estava mais à disposição, porque a prioridade dela era ela mesmo. Olha como muda, tá? Aliás, falar em prioridade, seja muito bem-vindo aqui ao canal, inscreva-se, tá? Toque as notificações aqui bonitinho no sininho para que você esteja sempre comigo. Tem um monte de vídeos bons para você, tanto quanto esse, tá bom? Obrigado de todo o coração, preciso muito de você. Positividade. A positividade, a garota do bem, a garota popular, a pessoa livre, de astral positivo, pra cima, gostosa, foi o que a gente fez com a minha dileusa de Giparaná, em Rondônia. Quando essa menina me procurou, ela me procurou pessimista. Cara, eu só traio o homem que não presta, eu não dou certo com ninguém, o cara tá sempre enrolado. Eu falei, me conta um pouco da tua história. Essa minha dileusa, ela começou a contar a história, papapá, 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 eu percebi, claro, você cedo demais, cria expectativas, já começa a cobrar, já começa a ser cri-cri, uma chatinha, fechada, não gosto disso, não gosto daquilo. Eu falei, nós vamos mudar a tua postura. A partir de agora, você vai ser a menina positiva, de bem, tranquila, legal, fazendo amigo com todo mundo. Ah, eu vou mudar meu estilo? Não, não vai mudar teu estilo. Se você é quietinha, é quietinha, mas você vai ser mais positiva, um pouquinho mais de sorriso, e parar de reclamar tanto da vida, e grudar no cara, e ficar prendendo ele, como se ele fosse fugir de você. Quando essa menina toma uma atitude de positividade, quando ela começa a rir, quando ele chega pra ela e fala, não vai dar, ela fala, tudo bem, tranquila também, tem o que fazer. Quando ela mostra pra esse cara, que ela tem outro tipo de vibe, quando ela mostra que ela é popular, que ela tá saindo com as amigas, que ela tá postando coisas, porque nem postar coisas na internet ela postava, ele começa a se preocupar e olha, opa, posso perder. Outra situação importante, que foi no Canindé, Canindé Sergipe, que eu atendi uma das minhas dileusas, ela era focada de colocar o mundo dela, era esse cara, tudo dependia desse cara, até a faculdade, até os gastos do mês, até o que ia comer, cara, tudo era esse homem, deusava esse cara, então, o foco dela, era ele, no momento em que ela, mostrou pra ele, que ela, mudou a sua postura, quando ela mostrou, pra ele, que a prioridade na vida dela, era ela, as coisas mudaram, por que que as coisas mudaram? Porque ela demonstrou, que não tinha mais, dependência desse homem, quando ela começou, a não pedir, satisfação o tempo todo pra ele, quando ela mostrou pra ele, que ela já estava fazendo academia, fazendo os trabalhos dela, fazendo os cursos dela, quando ela começou a mostrar, que ela estava livre, leve, solta, o cara falou, mas como assim? A mulher dependia de tudo, até pra respirar, e a reação dele, foi ficar o tempo todo, pensando o que que ela está fazendo, obcecado, tá? Dois bônus pra você, que veio comigo até o final do vídeo, obrigado, primeiro bônus, que eu vou dar pra você é, invista em você, bonita, corpo, academia, caminhar, viver, estudar, crescer, independência, o homem fica obcecado, e pensando, por que que eu não domino essa mulher? Por que que ela não come na minha mão? Por que que eu não mando na relação? Por que que essa mulher não paga pau pra mim? Segundo, seja livre, liberdade, meu amor, livre, livre, você não tem tempo a perder, você não tem que parar a tua vida, porque o cara diz, ai não pode isso, ai não sei do que, aquilo não é pra mulher, ou não sei, mulher minha não faz assim o que, não, livre, eu quero ir em tal lugar eu vou, eu quero fazer tua coisa, eu faço, você não tem que parar a tua vida, porque bonitinho que é um ficante, candidato a namorado, já começa a regular tua vida, e começa a colocar razões pra prender você, pra manipular você, liberdade, uma mulher livre, assusta um homem, é assim como um povo livre, assusta um ditador, assim como as pessoas que estudam, e são livres de pensamento, assustam os senhores feudais, que querem controlar uma nação, então, a liberdade de uma mulher, o pensamento livre, assusta o homem, que quer te manipular, pensa comigo, tá bom, obrigado pelo carinho, se você já passou por isso, se você está passando, ou se você, quer dar uma opinião, quer que eu mande um beijo pra você, aqui embaixo nos comentários, tá bom, grande beijo, amor e paz,